Wayne Dyer, não se deixe manipular pelos outros, técnicas para evitar a dominação, capítulo 2, agindo a partir de uma posição de força. O medo em si não existe no mundo, há apenas pensamentos de receio e comportamento de fuga. Qual é a sua situação? Teste de 21 itens. Você se comporta normalmente a partir de posições de fraqueza ou de força? A primeira diretriz, se não quer ser uma vítima é, jamais opere a partir de uma posição de fraqueza. Damos a seguir um questionário de 21 perguntas, organizado segundo as categorias de vitimadores comuns, estudadas no capítulo 1, que você pode utilizar a fim de verificar se age normalmente a partir de posições de fraqueza ou de força. Família, sim ou não? Primeiro, você simplesmente topa o que outras pessoas de sua família querem fazer e fica ressentido com isso? Segundo, você é a pessoa escolhida para servir de motorista, arrumar a bagunça dos outros e, de modo geral, levar sua vida de acordo com a programação deles? Terceiro, tem dificuldade em dizer não a seus pais, cônjuge ou filhos e expressar seus sentimentos a respeito? Quarto, frequentemente tem receio de dizer a seus parentes que não quer falar ao telefone sem ter de inventar desculpas? Emprego Quinto Quinto Você evita pedir promoções e apresentar justificativas convincentes de seus pedidos? Sexto Evita enfrentar seus superiores quando tem divergências de opinião com eles? Sétimo Faz trabalhos considerados inferiores no emprego e não gosta disso? Oitavo Cumpre horas extras mesmo quando isso interfere em algo importante em sua vida pessoal? Profissionais gabaritados e figuras de autoridade Nono Sente dificuldade em chamar seu médico ou dentista pelo primeiro nome? Décimo Você simplesmente paga a conta, mesmo quando acha que ela é excessiva? Décimo Primeiro É difícil para você dizer a alguém com status o que pensa quando acha que foi desconsiderado? Décimo Segundo Aceita as notas dadas por um professor, mesmo achando que merece mais? Burocracias Décimo Terceiro Você acaba entrando em filas quando tem de lidar com órgãos do governo? Décimo Quarto Evita pedir para falar com os chefes, quando acha que foi maltratado? Décimo Quinto Evita enfrentar burocratas mesmo sabendo que estão usando frases de duplo sentido ou sendo evasivos? Décimo Décimo Sexto Faz o que lhe dizem quando funcionários informam que você tem de aceitar políticas, como por exemplo, a de não fazemos devoluções? Décimo Décimo Sente dificuldade em dizer na frente de funcionários que acha que está sendo maltratado? Décimo 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 Pede permissão para falar ou fazer coisas? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, isso indica que sua vitimação é resultado do fato de você agir a partir de uma posição de fraqueza. Um novo exame de posições de força Ser forte, de modo algum, implica ser poderoso, manipulador ou mesmo vigoroso. Por agir a partir de uma posição de força, entendo levar a vida a partir das posições gêmeas de valor próprio e eficácia. Você é sempre um ser humano valioso, importante, e não há razão para permitir que outros o atraiam ou o empurrem para quaisquer direções em que seu mérito básico como ser humano seja posto em dúvida. Além do mais, em todas as situações, você tem a opção de, primeiro, ser eficaz e atingir seus objetivos, ou segundo, ser ineficaz e, em última análise, ser impedido de fazer o que deseja. Na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria, você pode ser eficaz e, em todos, pode agir a partir da posição de seu valor intrínseco como pessoa. Na questão do reconhecimento de seu próprio valor, lembre-se de que, por definição, isso tem de vir de você mesmo. Você tem valor não porque outras pessoas dizem isso, ou em virtude do que você consegue realizar, ou ainda, em razão do que já conseguiu. Ao contrário, você é uma pessoa valiosa porque você mesmo diz isso, porque acredita nisso, e, mais importante que tudo, porque age, considerando que tem valor. Ser não vítima começa com o princípio de dizer e acreditar que você tem valor. Mas isso é posto em prática quando você começa a se comportar como uma pessoa que tem valor. Essa é a essência da força, e, claro, de não ser vítima. Você não pode agir com base na necessidade de ser poderoso ou intimidador. Deve, sim, agir a partir de uma posição de força que assegure que será tratado como pessoa de valor simplesmente porque, no fundo do coração, acredita que conta neste mundo. Ser eficaz não é um dado universal, como é sua autoestima. Em algumas ocasiões, você não atingirá suas metas. Ocasionalmente, encontrará pessoas irracionais e intoleráveis com as quais não poderá tratar ou se meterá em situações das quais terá de recuar ou chegar a uma acomodação, para não ser ainda mais vitimado. Você pode, contudo, reduzir essas perdas a um mínimo inevitável e, o mais importante, eliminar inteiramente as perturbações emocionais de ser frustrado de vez em quando. Ser eficaz significa simplesmente aplicar todos os seus recursos pessoais e usar todas as estratégias disponíveis sem pisar nos demais para realizar seus objetivos. Seu valor e eficácia pessoais são a base da ação a partir de uma posição de força. Não se esqueça de que a palavra inválido, significando uma pessoa fisicamente fraca, quer dizer não ter forças. Levando a vida a partir de uma posição de fraqueza emocional, você se torna não só um perdedor na maioria das vezes, mas também se invalida como pessoa. Mas você pode se perguntar, por que eu faria uma coisa dessas comigo? Medo. Algo que reside em você. A maioria das razões que você daria a si mesmo para não agir a partir de uma posição de força, envolve algum tipo de medo que se traduz em, o que aconteceria se? Você pode confessar que, frequentemente, fica paralisado de medo, mas o que é isso que você pensa que surge do nada e o imobiliza? Se você participasse de uma gincana de caça ao tesouro e lhe dissessem que voltasse com um balde cheio de medo, você poderia procurar em qualquer lugar, mas voltaria de mãos vazias? O medo simplesmente não existe nesse mundo. É algo que você faz a si mesmo, abrigando pensamentos de receio e alimentando expectativas temerosas. Ninguém neste mundo pode feri-lo, a menos que você o permita. E nesse caso, claro, você fere a si mesmo. Você pode ser vitimado porque se convenceu de que alguém não gostará de você, de que algum desastre lhe acontecerá, ou de que haverá milhares de outras consequências calamitosas se fizer o que quer. O medo, porém, é interno e se apoia num sistemazinho de pensamento que você usa inteligentemente para evitar encarar de frente o temor que você se impôs. E talvez, expresse esses pensamentos para si mesmo em frases do tipo Vou fracassar Parecerei um idiota Sou sem graça Não tenho certeza Eles podem me magoar Talvez não gostem de mim Eu me sinto culpado demais Eu perderia tudo Eles podem ficar furiosos comigo Posso perder meu emprego Eu posso não ir para o céu Algo ruim provavelmente acontecerá se eu fizer isso Sei que vou me sentir mal se disser isso Eu não seria capaz de continuar a viver comigo mesmo Pensamentos como esses revelam um sistema de apoio interno E sustentam uma personalidade baseada no medo Que o impede de agir a partir de uma posição de força Em todas as ocasiões em que surge uma dessas frases de medo Você, na verdade, consultou sua mentalidade de fraqueza E a marca da vítima logo se tornará visível em sua testa Se precisa de garantia de que tudo vai dar certo Antes de assumir um risco Você nunca decolará Porque o futuro não é prometido a ninguém Não há garantia de que lhes serão prestados os serviços da vida De modo que terá de jogar fora os pensamentos de pânico Se quiser tirar da vida o que deseja Além disso A maioria de seus pensamentos de medo É puramente imaginária Os desastres que temem Raramente acontecem Lembre-se do que disse um velho sábio Mark Twain Sou um velho Tive muitos problemas A maioria dos quais jamais aconteceu Certa vez Procurou-me uma cliente com um problema de medo crônico Ainda menina no Canadá Dona andara certa vez sete quilômetros Por temer o que o motorista do ônibus diria Por ela não saber onde colocar o dinheiro E ter medo de perguntar Contou que durante toda a infância Agia a partir de posições de medo Tão apavorada, por exemplo Em ser chamada o quadro negro Que caía doente em febre alta E crises incontroláveis de vômitos Que a mantinha fora da escola Quando chegava sua vez de falar à classe Já adulta, em festas Ia ao banheiro E não se permitia aliviar a bexiga Porque tinha receio De que alguém ouvisse o som que faria Ao urinar E risse dela Dona era um feixe de dúvidas A respeito de si mesma O medo dominava sua vida Veio procurar aconselhamento Porque estava cansada De ser vitimada por seus medos Depois de várias sessões Nas quais a encorajei A assumir riscos fáceis Ela começou a aprender Em primeira mão O antídodo para eliminar o medo Começou aos poucos Dizendo simplesmente à mãe Que poderia visitá-la Na semana seguinte Mas para ela Isso constitui um grande passo No fim Já estava praticando resistir A vendedores e a garçonetes Quando achava que estava recebendo Serviços de segunda classe Finalmente Concordou em fazer uma palestra De cinco minutos Para uma de minhas turmas Na universidade Teve calafrios Mas conseguiu levar o discurso Até o fim Foi espantosa A transformação Que ocorreu com Dona À medida que começou A enfrentar o medo Mostrou-se sensacional Em frente à turma E ninguém Nem de longe Percebeu seu nervosismo E as dúvidas Sobre seu desempenho Além disso Três anos depois Dona passou a treinar Pais na educação dos filhos E neste momento Ministra cursos intensivos A grandes plateias Em toda a zona metropolitana De Nova York Ninguém acreditaria hoje Que ela já foi Uma menininha apavorada Jogou os medos Para o espaço Enfrentando corajosamente A tolice do sistema interno De sugestão de medo E assumindo riscos O que hoje é natural E divertido para ela O brilhante escritor E lexicógrafo inglês Samuel Johnson Escreveu certa vez Todo medo É doloroso E se não conduz A segurança É doloroso Sem proveito Todas as considerações Por conseguinte Por meio das quais Terrores infundados Podem ser removidos Adicionam algo A felicidade humana As palavras de Johnson São ainda de importância Vital Cerca de duzentos anos Depois de escritas Se seus medos Não tem razão de ser São portanto Inúteis E eliminá-los É indispensável Para sua felicidade A experiência Com o antídoto Contra o medo A história de Donna Exemplifica Uma das lições Mais importantes da vida Você não pode Aprender coisa alguma E eliminar qualquer medo A menos que esteja Disposto a fazer Alguma coisa O fazer O antídoto Contra o medo E a maioria dos tipos De comportamentos Centrados na dúvida Sobre si mesmo É algo evitado Por quase todas As vítimas Que agem A partir de posições De fraqueza No meu caso A máxima de educação Que faz o maior sentido Para mim É a seguinte Escuto Esqueço Vejo Lembro Faço Compreendo Você jamais saberá O que é livrar-se Do medo Até que se arrisque A assumir um comportamento Que o enfrente Você pode Conversar Com o seu terapeuta Até perder a fala Pode remoer pensamentos Até que os dentes Trinquem E o cérebro Esquente Pode ouvir os amigos Dizerem Que não há nada A temer Até que seus neurônios Suspifem Mas jamais compreenderá Realmente Até que você faça Da mesma forma Que ninguém pode Lhe ensinar A ter medo Ninguém pode Lhe ensinar A não tê-lo Seus medos São sensações Apenas suas E só você Se adultos Se adultos Ficaram impunes Quando você Era criança E se você Culpa Esse passado Pela imobilização Que o medo Lhe causa Hoje Então você Está numa Série Enrascada O que lhe fizeram Enquanto criança Jamais poderá ser Desfeito De modo que Se usar isso Como desculpa Para não agir agora Vai continuar A ser sempre A mesma vítima Considere Sua experiência De infância Como resultado De seus pais Terem feito O que sabiam E faça O que sabe Para mudar O que pode Em você hoje Você tende A parecer Mexer-se Fracassar um bocado Tentar isso Mudar aquilo Em suma Experimentar Será que você Realmente pensa Que experimentar E vivenciar Vão reduzir O que você sabe E as suas oportunidades De sucesso Recusando-se A conceder As experiências Necessárias Você estará Na realidade Dizendo a si mesmo Recuso-me A saber E recusar-se A saber Vai torná-lo Fraco E vai garantir-lhe Ser vitimado Pelos demais Você não pode Saber o que é força A menos que Esteja disposto A se testar E se sempre Se saísse bem Em todos os testes Não haveria necessidade Deles Assim Você não pode Deixar de Submeter-se A testes Porque fracassa Em algumas ocasiões Quando chegar ao ponto Em que estiver disposto A tentar Tudo o que Pareça valioso Para você Não para eles Mas para você Então Compreenderá O que é a experiência Como antídoto do medo Benjamin de Israel O espirituoso estadista E escritor inglês Do século XIX Fez a afirmação parecida Resumindo a ideia Em um de seus primeiros trabalhos A experiência É a filha do pensamento E o pensamento É o filho da ação Não podemos conhecer os homens Nos livros Em primeiro lugar Você pensa Depois faz E só em terceiro lugar Sabe E essa A maneira de combater A timidez Que o mantém Como vítima Coragem Um bem necessário Para as não vítimas A disposição De combater o medo É chamada De coragem Você descobrirá Que é muito difícil Superar seus medos A menos que esteja Disposto A convocar Um pouco de valentia Embora você Vá descobrir Que já a possui Se quiser se dar Conta disso Coragem Significa Enfrentar a crítica Confiar em si mesmo Estar pronto Para aceitar E aprender Com as consequências De suas decisões Significa acreditar O suficiente Em si próprio Em viver sua vida Como quer E impedir Que outros Possam confundi-lo Com manipulações Você pode dar Saltos mentais Em direção A coragem Perguntando-se Repetidamente O que de pior Poderia me acontecer Se Quando pensar Nas possibilidades Reais Você descobrirá Que nada De prejudicial Ou doloroso Poderá acontecer Se der os passos Necessários Para não ser Automaticamente Uma vítima De modo geral Descobrirá De modo geral Fracassar Significa Terminar Onde você Começou E conquanto Isso talvez Não seja Uma utopia É certamente Uma situação Com a qual Pode lidar Depois que o método Da pior coisa Mostrou a Bill O absurdo De seus receios Eles desapareceram E Bill Se apresentou Maravilhosamente No teste Não conseguiu Aquele papel Mas meses Depois Após numerosos Testes Finalmente Obteve um papel Em uma peça Agir Foi a única Maneira De Bill Romper Com sua Vitimação E de conquistar O papel Que tanto Queria Talvez Não tenha Se sentido Um bravo Mas conseguiu Reunir Garra Suficiente Para agir Cora Harris Escritora Norte-americana Descreveu Essa atitude Da seguinte Maneira A coisa Mais corajosa Que você Pode fazer Quando não É corajoso É fingir Coragem E agir Adequadamente Gosto Da ideia De fingir Coragem Porque a coisa Importante A fazer É agir E não Tentar Convencer-se Do quanto Se é Ou não Corajoso Num dado Momento Compreender As vantagens De agir A partir De uma Posição De fraqueza Em todas As ocasiões Em que se Descobrir Paralisado Pelo medo Em uma Palavra Quando se Sentir Vitimado Pergunte A si Mesmo O que Eu estou Ganhando Com isso A primeira Tentação Será Responder Nada Mas vá Um pouco Mais fundo E pergunte Por que As pessoas Acham Mais difícil Ser Vítimas Que Adotar Uma Postura Forte E Governar A própria Vida Aparentemente Você pode Evitar Um bocado De riscos Evitar Sempre Meter-se No fogo Simplesmente Desistindo E deixando Que os demais Assumam o controle Se os acontecimentos Correrem mal Você pode Culpar Quem estiver No comando Dar nomes A eles E confortavelmente Evitar Sua própria E maior Responsabilidade Ao mesmo Ao mesmo Tempo Você pode Convenientemente Evitar Ter De mudar Você tem Liberdade De continuar A ser Uma Boa E Pobre Vítima Recebendo Dividendos Regulares Da falsa Aprovação Dos Vitimadores Deste Mundo Quando Todas As Consequências Da Fraqueza Tem Origem No Fato De Você Evitar Riscos Para Uma Descrição Mais Completa De Todos Os Sistemas De Consequências Decorrentes De Quase Todos Os Comportamentos Neuróticos Consulte Seus Pontos Fracos Mas No Que Nos Interessa Aqui Não Se Esqueça De Que É Crucial Para Você Ser Avaliado De Acordo Com Seu Próprio Sistema De Recompensas Mesmo Que Seja Autodestruidor Enquanto Se Esforça Para Melhorar A Qualidade De Sua Vida Em Todas As Dimensões Mentais E Comportamentais Jamais Considere Alguém Superior A Você Se Está Disposto A Fazer Uma Tentativa Séria De Agir A Partir De Uma Posição De Força Você Tem De Acabar Com Essa História De Em Todos Os Casos Em Que Atribui A Outra Pessoa Mais Prestígio Que A Si Mesmo Você Se Oferece Para Ser Vitimado Às Vezes Considerar Os Demais Como Superiores É Costume Consagrado Pela Sociedade Como No Uso De Postos E Títulos E Você Talvez Tenha De Romper Com O Costume Afim De Provar O Que Quer Pessoas Competentes Em Vitimar Insistem Com Frequência Que Você As Trate Por Seus Títulos Enquanto Elas O Chamam Pelo Primeiro Nome Um Princípio Fundamental Para Todos Os Adultos É O Seguinte Trate As Pessoas Na Base Do Primeiro Nome A Menos Que Elas Deixem Claro Que Precisam Ser Tratadas De Alguma Outra Maneira Tom Um Vizinho Meu Compreendia A Sabedoria De Tratar As Pessoas Pelo Primeiro Nome E Por Questão De Princípio Recusava Se A Dar Lhes Títulos Já Que Fazê-lo O Colocava Em Desvantagem Certo Dia Foi A Escola Do Filho Falar Com O Diretor Para Mudá-lo De Turma O Professor Se Mostrara Obviamente Insensível As Necessidades Do Menino E Havia Vaga Em Outra Turma Tom Sabia Que A Política Da Escola Era A De Não Mudar Alunos De Uma Turma Para Outra Embora Ela Estivesse Sendo Cumprida A Custa Da Educação De Seu Filho O Diretor Deliberadamente Ou Não Isso Não Importa Utilizou Grande Variedade De Jogos De Poder Afim De Manter Tom Na Defensiva Para Começar Sentou Se A Uma Grande Mesa Deixando Tom Em Uma Cadeira Pequena E Sem Nada Atrás Em Que Pudesse Encostar Se Quando A Secretária O Fez Entrar O Diretor Deu A Impressão De Estar Muito Ocupado Tinha Muito Pouco Tempo Para Tratar De Banalidades E O Mais Importante A Secretária Apresentou A Tom Como Senhor Clyburn Antes Da Reunião Tom Perguntar A Secretária Qual Era O Primeiro Nome Do Diretor E Ela Respondeu Ora Não Tenho Certeza Ele Sempre Foi O Senhor Clyburn Afinal De Contas Ele É O Diretor Da Escola De Modo Que A Primeira Pergunta De Tom Ao Senhor Clyburn Foi Qual É O Seu Primeiro Nome O Diretor Permaneceu Calado Durante O Momento Jamais Tivera Antes Uma Conversa Num Tom Semelhante Com O Pai E Soube Logo Que Estava Tratando Com Uma Pessoa Que Não Ia Como Os Demais Aceitar Uma Posição De Fraqueza Robert Ele Respondeu Tom Perguntou Você Prefere Ser Chamado De Robert Ou De Bob Bob Respondeu O Diretor E Tom Ganhou Dois Pontos Da Mais Alta Importância Porque Definitivamente Recusou Ser Intimidado Pelos Estratagemas De Poder E Em Especial Pelo Uso De Títulos Tom Não Teve De Esmurrar A Mesa Afim De Conquistar Seu Direito De Ser Tratado Como Igual Conduziu Se Como Uma Pessoa Que Acredita Em Si Mesma E Considerou O Status Do Diretor Um Fator A Ser Tratado De Maneira Racional Não Se Deixou Prender Numa Armadilha Nem Ser Vitimado Renunciando A Sua Auto Estima Em Favor De Alguém Que A Ignoraria Com Maior Prazer A Propósito Ele Conseguiu A Transferência Do Filho Neste Caso Ele Foi Eficaz Principalmente Porque Acreditava Em Seu Valor E Agiu Nessa Conformidade E Também Por Causa De Uma Estratégia Que O Colocou Numa Posição De Força Desde O Início Do Encontro A Arma Do Título É Especialmente Eficaz Nas Mãos De Pessoas Que São Pagas Diretamente Para Servi-lo Aos Diretores De Escolas Públicas Por Exemplo Você Paga Indiretamente Por Meio Do Governo Seu Banqueiro Senhorio Médico Dentista Divogado Etc São Pessoas Com Quem Você Faz Negócios Se Não Se Sente A Vontade Tratando As Pelo Primeiro Nome Cabe Lhe Perguntar O Motivo Disso Será Que Quanto A Mim Descobri Que Posso Me Dirigir Pelo Primeiro Nome A Todas As Pessoas Com Quem Trato Na Vida Isso Jamais Causou A Mim Ou A Ninguém O Menor Embaraço Ou Quaisquer Rancores Se Seu Chefe Quer E Precisa Ser Tratado Por Um Título Faça A Vontade Dele Mas Deixe Que A Necessidade Parta Dele Não De Você Se Atende As Necessidades Dessas Pessoas Chamá-las Por Seus Títulos Então Faça Isso Mas Nunca Sem Se Perguntar Antes Estou Atendendo As Necessidades De Quem Se Tende Tratá-las Pelos Seus Títulos Então Está Considerando As Superiores A Você Você Pode Também Elevar Outras Pessoas A Posições De Importância Emitindo Sinais Inconfundíveis De Que Está Disposto A Ser Enganar Alguém Que Espera Isso Do Que Passar A Perna Em Alguém Que Não Admite Ser Vitimado Você Talvez Transmita Inconscientemente Sinais De Vítima De Modo Que Tende Vigiar Seu Perfil Com Cuidado Você Comparece A Encontros Demonstrando Que Se Reprime Se Deixa Dominar Começa Pedindo Desculpas Por Tomar O Tempo Da Pessoa Silenciosamente Lhes Dizendo Que O Tempo Delas É Mais Valioso Do Que O Seu Pergunte A Si Mesmo Por Que O Tempo De Alguém Deve Valer Mais Do Que O Seu Não Deve A Menos Que Essa Pessoa Vale A Mais E Claro Isto É Você Quem Decide A Única Ocasião Em Que Pode Levar Outras Pessoas A Uma Posição Superior É Quando Isto Funcionar Como Parte De Uma Boa Estratégia Se A Postura Pobre De Mim Lhe Concede Tratamento Favorável Então Se Puder Lance Mão Dela Mas Fingir Elevar Os Demais Deve Ser Tática Rara Usada Apenas Quando Nada Mais Funcionar E Uma Vez Que Ela Implica Enviar A Outra Pessoa Sinais Que Dizem Vitime Essa Pobre Alma Você Precisa Ter Certeza De Que O Tiro Não Vai Sair Pela Culatra Se Pensa Que Se Ganancioso Senhorio Vai Reduzir O Aluguel Quando O Bancar O Desamparado Certifique Se De Que Ter Pena Dos Desamparados É O Único Ponto Vulnerável Na Armadura Mercenária Do Tal Indivíduo Se Cometer Um Erro Talvez Receba Um Aumento Em Vez De Uma Redução Uma Vez Que Ele Sabe Que Você Dará Um Jeito De Arranjar O Dinheiro Em Algum Lugar E Supõe Que Você Não Tenha Coragem De Reagir Ao Aumento Se O Senhorio Sabe Que Tende Tratar Com Alguém Que Acredita Em Si Mesmo E Que Se Recusa A Ser Intimidado Que É Resoluto E Que Lutará Com Unhas E Dentes E Não Com Artimanhas É Mais Provável Que O Respeite O Papel De Pobrezinho Pode Ser Usado Mas Só Em Casos Raros E Com Uma Análise Prévia Da Situação Cabe Aqui Uma Palavra Final A Respeito Da Necessidade De A Pessoa Não Ser Ofensiva Força É Uma Palavra Que Uso Com Grande Cautela Tive Cuidado De Defini-la Em Termos Explícitos Ser Mal Ríspido Ofensivo Quase Sempre Esse Comportamento Repele As Próprias Pessoas Que Você Quer Que O Ajudem Claro Que Defendo Ser Ofensivo Se Isso For Exigido Em Situações Extremas Sobre As Quais Falarei Depois Você Simplesmente Não Tende Ser Passivo Ou Fraco Enquanto Dá Seus Passos Na Vida E Esta É Realmente A Lição Fundamental Deste Capítulo Seja Uma Pessoa De Valor Eficaz Que Se Considera Importante E Não Uma Vítima Acovardada Sempre A Pedir Permissão A Acreditar Que Todos São Mais Importantes Que Você Não É Nada Irônico As Pessoas Respeitam A Força Se Você Quer Ser Realmente Respeitado Observe As Pessoas Que São Peritas Em Conseguir Respeito Rapidamente Deduzirá Que Não Conseguirá Respeito De Ninguém Nem De Você Mesmo Agindo A Partir De Uma Posição De Fraqueza Abandone A Ideia De Que As Pessoas Não O Respeitarão Se Você Se Comportar Assertivamente Com Frequência Alguns Pais Já Me Confidenciaram Que A Criança Da Família Que Mais Admiram É A Que Jamais Conseguiram Domar Inteiramente Depois De Castigos De Subornos De Terem Tentado Despertar Na Criança Sentimentos De Culpa Afim De Colocá-la Na Linha E De Obrigá-la A Se Conformar Tende Reconhecer Que Estão Lidando Com Um Rebelde Quando Ouço Coisas Desse Tipo Nas Sessões De Aconselhamento Quase Sempre Noto Um Brilho De Admiração Nos Olhos Dos Pais Ao Me Falarem Do Horror Que É Criar Um Filho Obestinado Mas Quando Lhe Chamam A Atenção Para O Respeito Reprimido A Resposta É Quase Sempre A Mesma Sim Acho Que De Fato Respeito Aquela Criança Ele Ou Ela Tem O Tipo De Coragem Que Eu Sempre Quis Ter Em Geral Há Pelo Menos Um Indisciplinado No Seio De Cada Família E Embora Muitas Vezes A Família Inteira Conspire Para Torná-lo Mais Dócil Seus Membros Não Conseguem Suprimir As Manifestações Naturais De Respeito E De Admiração Quando Seu Rebelde Se Recusa A Ser Automaticamente Como Todos Os Demais Em Todas As Ocasiões Em Que Estiver Defendendo Aquilo Em Que Acredita E Se Perguntando O Que Os Outros Estão Pensando Fique Certo De Que Se Fizesse Uma Eleição Particular Descobriria Que Interiormente Todos Estão Torcendo Por Você E Admirando Sua Atitude De Dureza As Pessoas Desenvolvem Afinidades Especiais Pelos Oprimidos E Com Frequência Lutam Por Aqueles Que Têm Pouca Oportunidade De Vencer Por Isso Mesmo Recusar-se A Estabelecer Suas Metas De Acordo Com Aquelas Que Despertam A 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 Dos Demais Pode Paradoxalmente Ajudá-lo A Obter A 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 IA A 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 insistiu com o professor para ser admitida na reunião. Quando o professor tentou dissuadi-la com várias evasivas e um bom número de respostas, começando com sim, porém, recusou-se a ceder. Finalmente, o professor cedeu-lhe. Disse que podia ficar, mas pediu que não dissesse coisa alguma ao encarregado da inscrição, uma vez que ela estava violando um limite que fora arbitrariamente estabelecido pela administração do estabelecimento. Após várias horas de seminário, a conduta irrepreensível de Kate foi mencionada. Ela disse temer que todos a considerassem uma grosseirona, se forçara sua presença no lugar onde não era desejada. Todos os membros do seminário, porém, disseram que estavam orgulhosos dela, que haviam estado secretamente torcendo por ela e que queriam aprender com ela a assumir esses mesmos riscos de não vítima. Kate estava atônita ao me contar este incidente. Imagine só, disse ela, pessoas estavam pedindo ajuda a mim, que sempre me considerei cautelosa e tímida. Na peça Homem e Super-Homem, George Bernard Shaw resumiu o sentimento íntimo de força e satisfação que surge quando se assume em riscos. Esta é a verdadeira alegria da vida, o ser usado para uma finalidade reconhecida por você mesmo como magna, o ser uma força da natureza e não um palerma febril e egoísta, feito de doenças e reclamações, queixando-se de que o mundo não se dedica a fazê-lo feliz. Realmente magna é uma descrição muito apropriada da sensação que você sentirá quando se der valor suficiente para enfrentar o mundo de acordo com suas próprias condições. Exemplos de diálogos e de técnicas específicas a fim de ajudá-lo a agir a partir de uma posição de força. Você sabe agora que força é o nome do jogo, que as pessoas o respeitarão por ser vigoroso em suas atitudes e que os medos que o debilitam são impostos por você. Sabe também que precisa de coragem para recusar as recompensas autodestrutivas que recebe por não ser assertivo. Mas coragem é um curso de ação que você tem de escolher diariamente de cada desafio e não um atributo que obtenha de uma vez por todas. A seguir, algumas estratégias que o ajudarão a tratar com os demais a partir de posições de força e de confiança em típicas situações de vítima que todos os seres humanos enfrentam. A partir desse momento, faça um esforço para deixar de pedir automaticamente permissão a alguém para falar, pensar ou conduzir-se. Elimine a súplica e substitua-a por uma declaração em vez de você se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta? Use eu gostaria de saber se no lugar de o senhor se importaria se eu trouxesse a mercadoria de volta e recebesse meu dinheiro? Diga Estou trazendo isso de volta porque não fiquei satisfeito. Substitua Tudo bem, querida, se eu sair por uma hora? Por Vou sair, querida. Precisa de alguma coisa? Só escravos e prisioneiros é que precisam pedir permissão. E como eu disse no início deste livro, o escravo bem ajustado é um mito. Fite a pessoa com quem quer falar diretamente nos olhos. Quando você olha para baixo ou para os lados, envia sinais de que não tem realmente confiança em si mesmo e se coloca numa excelente situação para ser vitimado. Fixando diretamente seus olhos nos da pessoa que se encontra à sua frente, mesmo que esteja nervoso, você transmite a mensagem de que não tem medo de lidar com ela. Postura e linguagens corporais devem também comunicar autoconfiança e força pessoal. Mantenha a postura ereta. Quando se sentar, evite escorregar na cadeira. Não cubra o rosto com as mãos nem agarre nervosamente outras partes do corpo. Se pensar com confiança, poderá eliminar também contorções, caretas e mesmo o enrubecimento. E fale com voz firme e não fraca. Trabalhe sua linguagem, eliminando especialmente pausas vazias e incessantes. Ahn, humn, e sabe? Estes hábitos irradiam insegurança e sufocam a comunicação eficaz. Se necessário, fale mais devagar, escolhendo as palavras. Se resolver tornar-se consciente da maneira como fala, poderá mudar quase da noite para o dia a retórica fraca. Se alguém pedir um empréstimo, seja de dinheiro, de materiais, de tempo ou talento, que você não queira fazer, é preciso que esteja preparado para agir a partir de uma posição de força ou se tornar a vítima imediata. Pratique dizendo a si mesmo, prefiro não emprestar ou, não, realmente não quero ser credor de ninguém. Você não precisa inventar desculpas criativas ou fazer rodeios e acabar realizando o empréstimo e se sentindo vitimado. Simplesmente diga com franqueza o que vai fazer e descobrirá, primeiro, que não será incomodado porque deixou clara sua posição desde o começo. Segundo, amigos e parentes com toda probabilidade acabarão respeitando-o por sua franqueza. Se teme que amigos fiquem com raiva simplesmente porque exerceu seu direito de não fazer uma coisa que o deixaria infeliz, pergunte-se, será que quero amigos que me rejeitam por eu ser eu mesmo? Amigos não são pessoas que insistem para que você seja diferente do que deseja ser. Os parasitas, porém, vão antipatizar com você por não deixar que se alimentem à sua custa. Certamente, a pior coisa que lhe pode acontecer é alguém que quer usá-lo, não gostar de você e afastar-se de você no futuro. E o que há de tão horrível nisso? Claro, se você não se importa em emprestar, então vá em frente e empreste. Apenas faça-o da maneira certa. Trate pelo primeiro nome as pessoas a quem está acostumado a conferir títulos. Mesmo que tente isso uma única vez com seu dentista, médico ou advogado, tente ver quais serão os resultados e, em seguida, pergunte se teve fundamento o seu receio. E se resolver não ser uma dessas pessoas que tratam a todos pelo primeiro nome, saiba, no fundo do coração, tendo feito isto, que terá sempre essa opção. Se você ficar apreensivo, temer ou mesmo não conseguir fazer isso, observe atentamente porque se sente tão envergonhado em fazer algo tão simples como tratar um ser humano pelo nome. Então, vença o medo e o faça conforme essa sugestão. Provavelmente, irá se sentir muito bem com essa sua recém-descoberta confiança e é quase certo de que não acontecerão os desastres que imaginou. Se você é não fumante e detesta a fumaça do cigarro, reúna coragem para dizer alguma coisa quando outra pessoa o incomodar. Você não precisa ser grosseiro, fale simplesmente a partir de uma posição de força. Eu ficaria muito grato se você não fumasse agora. Você não está pedindo permissão ao fumante para lhe pedir que não fume. Está dizendo o que gostaria que ele fizesse. Se ele se recusar, o que em algumas situações tem o direito de fazer, você pode exercer sua opção de se levantar e ir embora, mas jamais deve simplesmente continuar em seu lugar morrendo de raiva. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? O fumante poderia continuar fumar a fumar, o que aliás já está fazendo. Geralmente, os fumantes atendem a solicitação. Pouquíssimos continuam a fumar, arrogantes, sabendo que estão incomodando. Se quiserem realmente fumar, eles podem ir a outro lugar por alguns minutos. Aprenda a usar com eficácia a raiva ou a mágoa em vez de deixar que ela torne você uma vítima. Se seu filho insiste em brincar na rua e você quer deixar claro que não vai tolerar este comportamento, fique zangado e seja convincente, mas certifique-se de que está fazendo isso para surtir efeito. Se sair deste episódio com o coração batendo mais ligeiro, a pressão arterial dois pontos mais alta, nervoso, você foi vitimado pelo comportamento de uma criança que nem mesmo sabe o que não fazer. Você deve manter-se firme e se esquecer da situação dizendo a si mesmo poxa, me saí bem. Ele ficou realmente sabendo que eu estava falando sério e não me perturbei nem um pouco. Agindo a partir de uma posição de força, você evita úlceras, hipertensão, fúria, apreensões e assim por diante, simplesmente usando com eficácia suas habilidades. Quando negociar serviços funerários, não deixe que usem sua dor pessoal para vitimá-lo. Diga exatamente o que quer, quanto está disposto a gastar e se eles quiserem usar com você táticas para se sentir culpado, simplesmente saia com a observação de que volta a falar quando estiverem dispostos a escutar. A tática de se recusar a falar com pessoas que não querem ouvir o que você está dizendo claramente e se afastar por um instante é muito eficaz. Quando o seguirem com desculpas, apenas lhe diga que não vai perder tempo conversando com pessoas que se recusam a atender seus desejos. ouvir e em seguida seguir justamente o oposto do que você disse é uma das melhores armas dos vitimadores, mas você não tem de aguentá-la e afastar-se é a maneira mais eficaz de ensinar a alguém por seu comportamento em vez de continuar com trocas verbais sem sentido. Jamais tenha medo de passar por cima de alguém a fim de ser ouvido. Professores de faculdade que ameaçam com notas auditores de imposto de renda que usam de intimidação explorando sua ignorância de leis complicadas prestadores de serviço que o amedrontam com a grandeza de suas empresas e etc. Todos têm superiores a quem prestam contas um simples telefonema ou uma carta registrada bem escrita enviada ao presidente da comissão ou a quem quer que seja constituem um antídoto muito potente contra atos de vitimação praticados por pessoas que se encontram em posições de poder. Logo que compreender que contatos com pessoas que têm superiores e hierárquicos vão resultar em prejuízo deixe claro que não hesitará em passar por cima deles e se necessário vá em frente. Esforce-se para ser desapaixonado no trato com vitimadores potenciais. Jamais os deixe saber que está apreensivo, temeroso ou intimidado. Lembre-se sempre de não confundir seu valor e felicidade como pessoa com sua vitória ou derrota final em qualquer encontro. Considere as situações de perdas e ganhos como jogos em que pode divertir-se em vez de dizer constantemente a si mesmo. Isso significa muito para mim. Resolva ser eficaz e comece esses encontros com estratégias mas sempre se esforce para suprimir sinais de medo ou de intimidação. Se o adversário perceber que você considera um encontro crucial para a sua vida e por conseguinte perturbador você poderá ser elevado a dizer coisas que não quer e se comportar de maneira irracional. É muito melhor emitir apenas sinais que não levam as pessoas a imaginar que pode controlar suas emoções com o comportamento que adotarem. E note enquanto pratica recusar-se e deixar que outros controlem suas emoções você começa a assumir o controle de si mesmo o que o levará a sentir-se muito mais realizado e assim a muito mais vitórias. Quando pleitear ou for entrevistado para um cargo jamais diga coisas como não tenho certeza de que posso dar conta disso ou jamais tive treinamento para isso mas acho que posso aprender. É muito melhor dizer a si mesmo e a pessoa com quem está falando que pode aprender qualquer coisa porque já submeteu a testes em tantas situações diferentes que sabe que tem flexibilidade para dar conta do trabalho. Seja entusiástico a respeito de si mesmo e de suas qualificações e não hesite em dizer a seu entrevistador que é uma pessoa que aprende rapidamente. Embora alguns entrevistadores facilmente ameaçados por pessoas fortes possam ser afetados de forma negativa por sua autoconfiança você pode avaliá-los logo e a grande maioria apreciará a confiança em si mesmo como um traço que será muito útil para as empresas. Se tiver um encontro com um entrevistador fraco diga isso ao presidente da empresa e solicite outra oportunidade com um entrevistador diferente. Esse tipo de perseverança lhe dará mais bons resultados que fracassos. Jamais hesite em falar a respeito de si mesmo. Enfrente o medo de que alguém poderá magoá-lo ou descobrir fato a respeito de sua vida. O velho medo de que outros possam feri-lo é uma falácia em 99% dos casos. se exercer a liberdade de se expressar e não ficar visivelmente ofendido quando surgir este ou aquele tópico você será muito mais forte do que se mantiver intocáveis grande número de pequenos pontos sensíveis a seu respeito. Embora não seja necessário revelar suas fantasias pessoais você pode certamente eliminar a ideia de que pessoas o destruirão se descobrirem que tipo de pessoa você realmente é. Seja franco a respeito de si mesmo compartilhe sua vida quando tiver vontade acabe com essa ideia de que não pode revelar quem você é porque isso é perigoso não querer revelar é uma coisa mas temer fazer isso é muito diferente e vai descobrir que essa adia a prática de desafiar todas as razões que o levam a não querer falar a respeito de si mesmo se é tímido se chora com facilidade se é facilmente intimidado muito agressivo ou o que quer que seja o que alguém poderá fazer com essa informação para prejudicá-lo quase todas as suas respostas irão se referir a um desses desastres internos seu patrão despedirá dificilmente mas mesmo que você seja demitido a outros empregos pessoas vão espalhar boatos a seu respeito provavelmente não mas se espalharem porque você deve levar a vida com base no que os outros dizem e pessoas espalharão boatos mesmo que você não goste ou jamais diga qualquer coisa e se assim é por que se sufocar para evitar as fofocas se desconfiar de alguém por cujo serviço você paga tenta vitimá-lo não executando a tarefa da maneira prometida tal como consertar seu carro fique e observe o trabalho contanto que isso não o vitime ainda mais por despeditar seu tempo exija que essas pessoas mostrem que fizeram o que prometeram e não acredite nem por um segundo que tem de concordar em pagar antecipadamente o que cobrarem diga antes de começar o serviço que não quer um novo filtro de óleo ou na certa vão instalar um precise você dele ou não seja firme em pedir explicações de cobranças que julgue injustificadas no restaurante se o garçom cobrar a mais fale com a gerência e não de gorjeta se achar que o erro não foi acidental garçons sempre pedem desculpas e alegam que a cobrança a mais foi um engano e você pode simplesmente recusar-se a premiar a incompetência ou a tentativa de depená-lo desenvolva o hábito de conferir todas as faturas que receber se achar que estão cobrando a mais comunique à empresa exatamente o que pensa a esse respeito e recuse-se a fazer negócio com pessoas que o estão enganando além disso envie uma queixa formal aos órgãos de proteção ao consumidor que porventura houver em sua cidade uma carta de dois minutos a uma dessas organizações ajudará a pôr fim a essas práticas você talvez pense que a cobrança a mais é rara e geralmente acidental mas descobri que contas de restaurantes são geralmente incorretas e que 90% dos supostos erros são propositais aparentemente as leis de probabilidade estatística não se aplicam a esses erros quando isso lhe acontecer informe imediatamente a gerência e faça sua queixa com determinação se quer defender seus direitos se não simplesmente diga a gerência que não vai pagar o que estão cobrando e que não voltará mais àquele estabelecimento quando lhe disserem que tem de esperar um tempo ridiculamente longo para receber seus móveis ou carro por exemplo não se deixe vitimar aceitando a suposição do vendedor de que você tem de aceitar o que for mais conveniente para ele ou conformando-se com a palavra dele de que ninguém pode lhe entregar antes a mercadoria se é um carro que você quer confira em concessionárias em outros locais e mesmo em outros estados se necessário informe a empresa de entrega lenta que não está interessado em tal espera e trate especificamente com a gerência e não com os vendedores diga à gerência que vai procurar um concorrente se não conseguir uma entrega rápida fale com atacadistas e mesmo com fabricantes se achar que pode obter serviço especial de entrega rápida jamais pague antecipadamente e consiga em todos os contratos a declaração de que receberá de volta o depósito mínimo se o vendedor não cumprir todos os requisitos do acordo você não tem de ser inconveniente mas firme e forte e não apenas mais uma dessas vítimas que dizem arruma a espera de apenas 10 semanas vai ter de ser assim mesmo mesmo que eu quisesse o produto antes um cliente informado em Nova York de que só poderia receber um carro depois de 8 semanas telefonou para uma concessionária em Michigan e soube que poderia recebê-lo em 4 dias pagando 300 dólares a menos que o preço de Nova York ele viajou 12 horas de ônibus para buscar o carro e fez uma agradável viagem de férias com o dinheiro economizado geralmente todas as situações podem ser transformadas em vitória se você não esperar ser vitimado ou admitir que isso aconteça com o princípio recuse-se a pagar por má qualidade ou por serviço medíocre se a salada do restaurante parece feita de palha se a torta está queimada ou algo parecido simplesmente chame a atenção para o fato e solicite que o prato seja retirado da conta se o garçom ou o caixa derem confiança a você apenas converse com alguém que não seja empregado e assim não será vitimado se algum dia lhe cobrarem por algo que não pediu ou cobrarem a mais não pague a conta e não fique intimidado com cartas grosseiras ou ameaças de comunicação ao serviço de proteção ao crédito não podem prejudicá-lo se você não deixar e a recusa em pagar por materiais ou por serviços eficientes é a única maneira de evitar que você receba em sua testa o carimbo de vítima conclusão você pode agir a partir de uma posição de força se depositar total confiança em si mesmo e se tratar as pessoas em situações de autoridade de igual para igual você pede para ser vitimado quando confia por completo em uma pessoa que controla inteiramente sua vida se aproveitar ou construir suas oportunidades em vez de esperar que o sucesso aconteça e se procurar atingir objetivos sem envolver emoções no resultado quando menos esperar estará fora da lista de vítimas uma única pequenina frase resume o conteúdo deste capítulo se está pagando ao violinista certifique-se de que ele está tocando a música que você quer e se tornasse à supposed um é um um